Hoje eu e meus amigos Kratos e Crazy Estamos aqui em uma nova addon Só que essa addon é uma addon de animes Porém hoje vai ser Dragon Ball Exatamente, cara Tem vários modos nessa addon Inclusive vários modos de Dragon Ball Olha isso, tem até do filme Que é o Gohan, equilíbrio perfeito Gohan Farma Mística, tem muita coisa Até o Super Ego do Vegeta Bom, e vai ser bem simples como funciona Basicamente aqui a gente tem uma roleta com várias cores diferentes Cada cor dessa é uma porta diferente aqui no Minecraft E cada porta dessas tem um modo Atrás dela Só que é um porém, a gente vai ter que acertar essa roleta Um arco e uma flecha Pra saber qual cor nós vamos pegar E o pior de tudo, cegos Bom, o Crazy acertou o vermelho Vamos ver que modo vai ter no vermelho pra ele pegar pelo menos Ó, que da hora Do mangá Ó, o modo do direito, caraca Vou precisar de muito mais sorte que os dois aqui agora mesmo Porque são bem fortes, eu acho Bora lá então, amigos E aí, Kratos e Crazy Como é que estão? Estão prontos, hein? Eu tô... Porque o bagulho é Hoje é uma roleta misteriosa É uma addon de animes, mano Manda real pra vocês Porém, a gente não tá usando as modas de animesão, tá? A gente vai usar só de Dragon Ball Porque essa addon aqui é muito completa Tipo, se liga Olha o tanto de coisa que ela tem Stand, Bleach, Boku no Hero, Dragon Ball Jujutsu Kaisen, Mob Mano, Nanatsu Naruto Shumatsu Meu Deus Tem até... Mano, tem... Você tem noção Tem até coisa que nem é anime Que é manhar Porque tem o bagulho do Jinwoo, tá ligado? De monarca Tem tudo Ah, poxa, tem até isso? Tem, tem até isso Tem tudo que você imaginar, mano Tem até... Tem até solo level Olha que é mangá É, vai vir um anime, né? Vai vir um anime em breve Mas o cara já se adiantou muito, velho O 13 perfeito tá valendo 1, 2, 3 Mas já? Isso aqui faz Ah, tá E aí, Kratos Oi Tocau Crazy? Beleza, escutei bem Por que? Falaram aqui, mano No meu telco Como assim, mano? Começa com hit Termina com 18 Eita, poxa O cara virou aqui um stand Meu Deus, socorro Eu tô tomando hit em dobro Nossa, eu tô tomando hit em dobro E veneno E veneno também Nossa O Ine tá com um stand aqui Meu Deus, ele Porque eu sou um super seradinho, cara Sério? É Você pegou seradinho? Nossa Eu peguei, peguei o Vegeta Vamos no Kratos Você não tá tirando nada de vida meu Você também tinha nada de vida meu, não Ah, então vamos no Kratos Vamos no Kratos Vamos no Kratos Vamos quebrar o Kratos, souco Vamos, vamos na porrada Você teve sorte, eu também tive É, eu tive muita sorte, mano Meu modo é ruim, mas acho que... Eu peguei o Vegeta Cadê, cadê ele? Tá ali, ó Fui quebrando um negocinho ali, ó O que que é isso aqui que ele tá? Ó, pegou o meu, o senti que me deu Ó, ó o hit em dobro Ó, nossa Posso fumar da real? Ele tá com espada, ele tá com espada É, então Tanca, tanca, tanca Vai lá fazer a espada que eu tanco ele aqui Caraca, GG, hein, mano? Vai lá, vai lá Pior que eu acho que ele tanque, hein Eu tô tankando, vai lá Já tá fazendo? Sério, você não me dá nada não Vai, 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 vai Vai que eu não aguento por muito tempo também, não Calma aí, também Eu não sou o Godspeed, não, velho É, não deu? É, beleza Ah, eu peguei os recursos do cara no chão ainda É, muito verme Vem cá, vem Vem, velho Vem, vem Pior que ele é mais forte que eu Caraca Ele tirava muita vida minha Ele tirava muita vida minha também, velho Qual é o seu? Ah, é o Thor? Mas full power? É o full power Olha a cor do olho Vermelho e o corte no peito É o Thor full power, velho E o pior é que ele pegou o stand também, velho Pô, ele teve muita sorte, mano Deixa eu ver Dois stands? Não, um era meu Deixa eu ver Qual era a realidade de pegar o Thor? Mano, nem aparece aqui, cara Ah, o meu era roxinho ali, ó Ele é incomum Você era incomum O meu, acho que era O meu stand era comum O meu bagulho de luta também era comum Então eu não tive nem um pouco de sorte O meu era o cabelinho do Goku ali, ó Raro Sério? É, por isso que eu não tava tomando dano seu Eu fui o mais azarado Você o meio E o Kratos o mais sortudo Bom, vai lá, Kratos Você é o primeiro Foi nada Nossa, Kratos Você é muito ruimzinho Foi nada Amarelo Pensa que era no preto, né, amigão? Você reza pra tentar sempre trocar Pegar minhas cores, né, mano? Mas eu vou no preto Relaxa, pode confiar, tá? Ó lá, pra você Azul Azul Azul? Azul Poxa, caraca Hoje o mundo tá ao contrário Eu peguei a cor do Kratos Kratos pegou a minha, véi Vocês estão muito ferrados Nossa Vamos ver o que tem no azul Eu tô ferrado? Porque eu dou veneno O que você tem? Tá bom Deixa eu ver Mostra aí Quer ver? O que é isso? Caraca, o Jiren Que foda Deixa eu ver o que tem no meu Nossa, o meu é muito foda O meu é muito foda Eu acho que eu sou mais forte que você Foi preto Eu acertei o preto? Acertou Nossa, eu não mirei nenhum Eu só tirei Posso ver o que tem antes de você? Porque eu não vou querer não trocar Pode, pode Caraca O que foi agora? Muito forte É do filme Uuuuh Mas eu posso ser bem sincero Eu não sei se é mais forte do que eu, véi Quanto é sua força? Sou um ouro, irmão Nossa, mas quanta é sua força? Quanto é sua força? A minha força é 8 Nossa, tu é muito forte Meu Deus Eu também Você é mais forte que a gente? Não Sério? Uhum O complicado é nem isso, mano É que o meu é ataque 8 Força 8 Vida 110 Pulo 5 Defesa Nossa O meu é defesa 5 E vida 150 Tá ligado? Tem mais vida Você tem bastante vida Minha defesa é 4 Minha defesa é 4? Caraca, o direi é mais fraco do que eu, véi Vamos pra cima do direi 1, 2, 3 E valendo É, o moro é muito forte, véi O direi conseguiu o primeiro ponto Nossa, mas olha o veneno Olha o veneno É, eu acho que me dá dano na mão também, não Dá dano na mão, não Calma aí Vamos brincar de verdade agora aqui Vai, 1, 2, 3 E marcha, valendo Acertei uns já Nossa, agora dá Só de obar Vocês não me dão dano Não? Nenhum Deixa eu ver Vocês não me dão dano Vocês não me dão dano Vocês não me dão dano nenhum Eu também não tô tomando dano, não Sério? É Não? Não Você não toma nada dano? Beleza, então Eu devia ter que deixar uma espada mais forte Vou fazer o seguinte Cada um pega uma espada da Adam Mas até o 14 de dano 1, 2, 3 E valendo Agora vai dar dano Impossível Vamos ver Você não me dão dano, Chris Eu também não tô tomando dano, gente Só eu tô tomando dano aqui Então mata o Kratos Eu não tô tomando dano Então já mata o Kratos Então toma nada de dano, Chris Não Então já mata o Kratos Só desiste Só desiste, já era foi Ih, a kill veio pra mim, hein E aí? Você não toma nada? Quer que aumenta? Não Não Quer aumentar? Quer pegar a espada mais forte ainda? Demorou Vamos embora 17 de dano? Vamos embora Tem uma de 17 Não, não, não Vamos pegar de 20 20? É Batalha de gente grande aqui, moleque Beleza 22 22 É mais forte Uma de 22 Uma de 22 Uma de 22 Vamos embora Vai 1, 2, 3 e marcha Valendo Agora um de nós dois morre Nossa, mas agora eu não tô enxergando nem nada De praticamente Tá tomando dano? Deixa eu ir, bate aí Eu também não tô Você também não tá? Acho que a resistência é bugada Ô, nosso modo é muito forte, véi Guerra Jack e flecha Não, beleza Vai, vai Vamos ganhar Jack e flecha Vai É, gostou Gostou da ideia É porque eu parei pra pensar Você tem mais vida do que eu Posso ter mais dano Quanto você tem? Sua força é quanto? Eu tava zanando Minha força é 10, mano Tá louco Ainda bem que eu quis Guerra de artista e artista Graças a Deus Que eu fui Nessa daí eu mandei bem Nessa eu mandei bem Nessa eu mandei bem Nessa eu mandei bem Já ativou o modo já? Aham Vamos pular, deixa eu ver Vai 1, 2, 3 e... Vambora Nessa eu mandei muito bem, hein, Kratos Muito, muito Porra O pai teve muita sorte, véi Resolvi isso aqui no artista Só que o Crazy é meio cego O que? Acertou Tá difícil pra mim aqui Tomar um... Pegar um lugar onde eu vou acertar ele, véi Ai Não Ah, mentira Mano, eu sou muito ruim, véi Eu sou muito ruim Oficial, toma Beleza Acertei duas seguidas agora só de graça Pode subir meu nível Muito bom, mano Eu falei que o Dark Flash ia ser da hora Mano, eu tô muito concentrado, véi O Ine virando para o lado para o outro, mano Cadê você, meu galho? Qual lado eu iria aparecer? Toma Esse aí mesmo Na cabeça Toma Ai Toma Meu Deus Tá de igual para igual agora, hein Tá muito de igual para igual Toma Toma Não tá mais Ai, meu Deus Meu mouse bugou Mano Eu não tô nem aí, véi Toma Ah Já tava cansado Já tava cansado, véi Nossa Mano, esse tava muito de igual para igual, véi Só que eu tava duas fechas na sua frente Bom, então eu ganhei um ponto Com o modo mais... Ó, GG, cara Nossa, eu tive muita sorte nesse aí Vambora, então Foi nice, foi nice Vai, vamos lá Agora sou eu, né Você pegou qual cor mesmo? Era preta Já foi preta Já foi preta Eu não mirei no preto Eu mirei... Eu juro que eu mirei no roxo Cegueta, né O tal do cegueta, né Então vai, então Então vou no roxo agora E aí? Meu Deus Amarelo 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 Agora foi roxo Caraca, meu Eu tô mirando muito mais pra baixo, cara Meu Deus do céu E eu vou no vermelho Vai lá, vamos ver Vermelho Acertou Vai lá, Kratos Agora só resta você Hoje eu tô sentindo... Sei lá, vou branco Tá sentindo que o branco é a força? Branco é nice, mano Vai acertando laranja Fica vendo Acertou no branco Nossa Acertou muito fraco Eu acho que o meu é muito forte Eu acho que o meu é muito fraco Eu acho que o meu é muito forte Eu acho que o meu é muito, muito forte Eu acho Não tenho certeza O teu é o que, Kratos? Ah, porque eu peguei o do Bohan, né De novo? Ah, instinto E você, né Ego superior Ego Eu tô lascado Uh Ele é muito forte Ah, com instinto superior e o ego Acho que não é esse mesmo, não É Eu peguei o gás É, ele é muito forte, pô Quanto força vocês têm? Nove Ah, então Não tô falando mais forte, não É que isso aí é ele depois Ah, minha defesa é S4 dessa vez Espada de 12 de dano? É, eu acho melhor a espada de madeira, né, mano Então vamos com a de pedra A de pedra, quiser Vamos lá, vai Um, dois, três e Marcha Ó, ó, ó o instinto aqui já vindo Nossa, Kratos, né Pô, Kratos Ele é forte, mas ele toma muito pouco Ele tá tomando dano, Kratos O Kratos não me acertou Só acertou um agora O Kratos toma dano? Tá dando nada de dano em você? Sério? Não, mas Olha isso E aí, né, você viu isso? Eu vi E aí, né, você tá tomando dano? Mano, muito pouco, velho Eu tô tomando pouco também, mas eu tô tomando Pro Kratos eu tomo Pro Kratos eu tomo Ó, vamos com a espada de doze de dano, velho Mano, só tenho a de vinte e dois aqui, velho E aí? Só tenho essa Ó, Kratos, fica com a de doze aí Ninguém mandou você não ter de vinte e dois Não, você tá pra onde? Não Nossa, que sujo Ué, tá dando espada pro cara aí? Tá precisando que é o quê? Caridade aqui? O Kratos vai ganhar, mano A gente não dá dano nele Será? Sim Você tá tomando dano, Kratos? Você tá tomando mesmo? Dano nenhum, Kratos Nossa Ninguém me acerta Não, acertar a gente acerta besta A gente acerta muito, tá ligado? Tipo, muito, muito mesmo Ele morreu pro Crazy É, a gente não É, porque eu tava tentando matar você, mas eu não tô matando Ele não tomando dano Nossa, olha o combo, mano É, então Ele tá tomando, mano Ele tá tomando um combo muito grande Só que ele não toma dano Realmente, o Instinto não toma dano Nossa, olha isso Cara Meu Deus É dano nenhum, mano Eu ia te falar Eu tomava dano pro Inem, mas o Kratos eu não tomo Você não tomou dano pro Kratos? Não Só seu Ué, e aí, agora? O que a gente vai fazer vocês dois? Mesmo esquema, Kratos? Nossa, olha aí Não toma dano mesmo Seu não Meu Deus, Kratos Pô, toma isso aqui, Kratos Toma isso aqui Faz um macho morro com ele Vai lá, toma isso aí Tá, pro Inem eu tomava dano É, então Porque eu tomo dano pro Kratos O Kratos manda dano pra mim O Kratos com o Instinto não dá dano Agora ele vai dar dano Vai lá Um Solta a espada de 12 de dano aí Não, só tem a de 22 Escuta pra ele, solta pra ele Tocou de 20 Toma aí, Kratos Pega a de 22 Pega a de 22 aqui Boa Vai Eu vou ser o juiz então, hein No meu 3 Deixa eu equipar o modo aqui Esse modo aqui também não dá, né Fica chifrudo, não é meia vai lá Um Dois Três E Valendo Vai lá Deixa eu sair correndo aqui, toma aí Aí É, agora você toma dano E você também dá dano É, eu dou dano O engraçado é que não dá pra ver Quando te acerta, sabia? Porque você tem invisibilidade É, quando te acerta não dá pra ver Só dá pra ouvir Não dá pra Não dá pra saber quando te acerta Mano, mas olha o Kratos Olha o Kratos, você tá perdendo vida aí? Mano, não dá pra saber se ele te combo ou não, véi Eu tomei 10 hits só do Kratos Não dá pra saber Porque você é invisível Mas pra nós não consta um hit É, então Você é invisível Olha o meu jogo, você tá bom Vai lá, vai, mano Você é o primo Foi sem querer Sobrou duas fortes O Kratos tá fora Sobrou laranja e verde Qual você gosta mais, Inê? Laranja Deixa eu dar uma analisada Então tá Se eu não me engano O verde tá aqui Acertou Beleza É, assim, posso falar um bagulho? Ok Ok, eu tô na merda Cara, a gente tá... Você vai ser igual Eu tô igual a night Boa sorte Meeeeee Nossa, eu peguei o granola Meu Deus Eu acho que ele tá lascado E aí, Prezi? Arco e flecha ou nada a ver? Nada a ver Nada a ver Arco e flecha ou nada a ver, Kratos? Nada a ver, nada a ver Me dá um tapa com a espada de pedra Vai Jesus Toma um E aí? Tira, 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 tira Não muito, mas tira Nossa, mano Tira, 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 tira Mas não é muito Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu peguei um arcoziano dourado Nessa altura do campeonato E eu perguntei qual for? No mundo onde tem deuses Super Saiyajins Deuses Super Saiyajins Deus demônio Eu me pego um arcoziano dourado, mano Eu me viro a merda Olha isso Tem um direito na minha frente Eu sou uma barata dourada Olha eu Ô, cara A merda do cara É um desfrudinho, velho Sei lá Merda dessa raça aí Mano, eu tô decepcionado Eu tô triste, velho Ih, vai, vai Ah, velho Tô ligado Não dá dano, né, mano? Não pode falar Dá dano, dá dano Dá o quê? Meio coração, mano? Meio coração Ah, você tá trolando Quanto você tem de defesa, velho? Eu tenho Deixa eu ver Defesa Cinco Mas você tira meio coração Ah, mano Eu morro na mão, velho Quanto você tem de força? É óbvio Força dez Dez? Sim Meu Deus E vida? Quanto você tem? Quinhentos e seceita e quatro Você me abandona mesmo, né? Mata Nossa, você tem vida também, velho Porra, tenho sim Noventa Deixa eu vencer Deixa eu vencer Cadê? Manda aí Cadê ele? Você me deixou com 500 de vida, pelo menos Uau Nossa Ali aparece mais 130 Mas, mano Aparece mais 130 Pra mim, pelo menos Mas, tipo A Hot Bar, irmão É tão grande Que ela não tem fim Deu PVP, galera Deu PVP, mano Mas aí foi escolher A roleta misteriosa Você tem que ter sorte Eu perguntei Qual cor você quer? Você falou Queria muito ser fã da cor verde Agora nesse momento Meu Deus Olha isso, cara Ó, me dá um tapa com esse lixo aqui Pra ver o que acontece Me dá um tapa aí Ah não, se for na mão Não dá não Dá não Dá com a espada mesmo Ó, tem que bater Calma aí Não, com a de pedra Tem que bater muito Pra começar a perder Meu Deus Só por isso que eu deixei Por isso que eu deixei Tem que bater muito Pra eu perder Meu coração Mano, eu cheguei A te bater tanto Que você começou A ver a Hot Bar? Não, mas ali No superior direito Mostra a vida Nossa, 564 Meu Jesus Eu parei pra ver Só agora Eu não tava vendo ali Eu tava vendo a Hot Bar, mano 564 Eu vi aqui Santo Deus amado, mano Você não viu Que teve uma hora Que eu deixei Você bater pra ver Quanto você vai me tirar de vida? Com muita porrada Ele tem Mano, ele tem mais vida Ele tem mais vida Do que o Moro, mano Mas eu acho que o modo mais forte É o do Gohan Esse daqui, ó Deixa eu ver Deixa eu ver Ele tem 644 de vida Mas tipo assim Será que o Gohan Tipo, esse Gohan Da transformação atual Ele tá mais forte Do que o Goku atual? Tenho a menor noção, cara A gente vai descobrir Só no filme Bom, mas eu vou Vou embora, mano Na moral Caraca, que azar Ferrado, moleque No último PVP O PVP mais da hora Foi que eu peguei O modo mais merda Você tem que se despedir Não é tipo Falou, rapaziada É assim, ó Crack, 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 crack Rapaziada, crack Nossa, o cara ganhou de mim Uma vez pra nunca mais E tá me metendo essa É zoeira Que vergonha É meu fato Todo mundo sabe Não, quem ganhou Foi o Kratos, mano É muito óbvio Porra, ganhou moralmente Nem isso Deu pra ganhar Vou embora O Kratos é o que mais jogou Eu vou jogar Ador Que normal, velho Fazer craft Passas coisas Depois a gente tirou Outro PVP, tá ligado? Tchau Tchau